E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei, nem terás sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto peço-te aquilo Te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Olha, esse aqui está quietinho Não está falando nada, né?